Todos Cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Oi pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso CEO aqui da Prepara Todos, Rafael Pinho, e com a Tatiana Bota, nossa convidada especial de hoje, especialista aí quando o assunto é vendas, clientes e negociações, né? A Tati nasceu no Brasil, hoje está vivendo nos Estados Unidos, né Tati? Passou a vida aí sempre falando aí sobre clientes, sobre essa questão de negociações. A Tati é uma das referências aí hoje no Brasil, já treinou vários profissionais do mundo todo, Japão, China, Estados Unidos, Índia, México e aqui no Brasil, galera de liderança, sobre comunicação. E hoje a Tati atua como coach para empreendedores, né Tati Executivos, e a Tati é autora do livro Pessoas Vendem para Pessoas, gente. Tati, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast, então seja muito bem-vinda, viu Tati, hoje. Muito obrigada, obrigada Cintia pelo convite, obrigada Rafael pelo convite, é assim uma alegria imensa, toda vez que eu faço alguma coisa para o Brasil, meu coração assim se enche de alegria, porque nada mais importante que levar conhecimento para o pessoal aí, e eu só escutei coisas boas desse time, então vamos que vamos, né? Manda aí perguntas aí quando a gente for conversando, porque a Cintia me disse que vocês são perguntadores e perguntadoras, e vamos bater o papo. Isso aí, gente, o Rafa vai conduzir aqui o bate-papo junto com a Tati, tá? Aproveitem bastante, gente, como a Tati diz, e bora lá para o nosso bate-papo. Muito bom, obrigado Cintia, seja super bem-vinda, Tati, muito bom estar com você aqui. Nosso grupo tem um desafio interessante aqui, que vai ser muito bom esse bate-papo, né? Mais cedo eu estava comentando numa reunião de regional, né, que o nosso, se a gente tirar a fotografia de dois anos para trás, né, até um pouquinho mais, três anos para trás, a gente tinha uma operação, basicamente, que era monoproduto e monocanal, né? Então, basicamente, a gente fazia a venda de cartão para todos e o canal de vendas era o PAP, o porta-a-porta. Continua sendo, só que nesses últimos dois anos as coisas aceleraram e mudaram, principalmente por conta desse ano, maluco, que a gente está vivendo por conta do Covid. A gente teve uma transformação muito grande nesse processo de venda, então cada vez mais a introdução de novos canais, vendas internas, começando a entrar parcerias, novos produtos chegando, prepara todos, entrou no meio do ano passado e o que a gente vê do nosso dia a dia é que a gente tem um grande desafio com relação a essa mudança, até de cultura, né? Como é que a gente consegue virar essa chave, né? Uma empresa que, 18 anos, trabalhou basicamente como monocanal e monoproduto e, em menos de dois anos para cá, vem se adaptando, ajustando para virar uma empresa de multicanal e multiproduto, né? Na sua visão aí, da sua experiência, que você já viu o mercado inteiro, acho que são dores que as empresas acabam sofrendo e até chega naquela discussão, né? Mas será que eu vou implementar esse canal? Pode machucar o canal que já está rodando hoje, né? Como é que você enxerga isso? Bom, primeiro eu quero dar parabéns para vocês aí por todo esse movimento, né? Desses últimos dois anos de começar a trazer uma linha maior de produtos, né? Eu sei que é bastante assustador, especialmente para pessoas que estão na empresa há muitos anos, você está acostumado ou acostumada a lidar com aquele produto, você é especialista naquele produto, você já conhece a abordagem, você já sabe que tipo de cliente é comprador daquele produto. Hoje, ele tem buscado nas empresas a visão de especialidade, né? De um vendedor, de um profissional de vendas que pode oferecer para ele ou para ela muito mais do que somente uma alternativa. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo que vocês definitivamente estão, como a gente diz, na crista da onda. Porque eu como consumidora, por exemplo, se eu eleger o Rafa como alguém que eu tenho confiança, eu vou querer comprar muito mais do que só um produto do Rafa. Porque eu não tenho tempo ou eu não quero sair por aí comprando a garrafa de um, a caneta do outro e lá o caderno do outro. Eu vou preferir, porque eu confio no Rafael, ligar para ele, Rafael, eu estou com essa necessidade aqui, você tem como me ajudar? Em contrapartida, do outro lado da mesa, se eu sou a vendedora, eu tenho que olhar para o meu cliente como um mar de possibilidades, de necessidades. Eu não quero só vender uma coisa para o Rafael, eu quero vender tudo que eu tenho para o Rafael. E se a minha empresa não tem para oferecer, o Rafael vai comprar de outro. E, de repente, o Rafael vai construir confiança com outro vendedor e não comigo. E venda confiança. Então, eu quero que o Rafael sempre lembre de mim para as necessidades dele. Faz sentido? Faz, faz total sentido, né? Porque é o seu livro, né? Pessoas vendem para pessoas, é isso? É isso mesmo. E, assim, a gente precisa fazer sempre esse exercício, né? Sempre se colocar no lugar do cliente. Não tem forma mais fácil de entender se o seu produto tem aderência à forma de como você está atuando no processo de venda se você se colocar no lugar do cliente. Então, se eu fosse o cliente, o que eu esperaria do cartão de todos? O que eu esperaria quando eu fosse bater lá na porta de uma franquia para adquirir o cartão? O que eu gostaria? Se é o maior cartão de benefícios, que tipo de benefícios eu gostaria de ter? Benefícios. Eu não estou falando de produto ou serviço. Eu estou esperando benefício. E isso tem uma diferença muito grande, né? Não adianta a gente só oferecer produto, oferecer serviço, se para ele aquilo não faz sentido, se para ele aquilo não é um benefício. Então, acho que você tocou num ponto que é muito bacana, que é exatamente esse tipo de exercício que a gente precisa fazer o tempo todo, trocando chapéu, né? Chapéu de gestor, chapéu de vendedor e chapéu de cliente. Então, se eu fico meio confortável da forma, se eu me colocar no processo de venda, eu sou o cliente, e vou fazer o processo de vendas que eu tenho. Se eu ficar desconfortável, quem dirá o nosso cliente, né? Então, faz total sentido o que você trouxe. E você falou um negócio que eu acho que é sensacional, né? A gente compra de quem a gente acredita, de quem a gente confia. Então, cada vez mais a gente vai ter que estar próximo do nosso cliente, entendendo quais são as necessidades dele, né? Não existe mais esse negócio de vende a meta, né? Ah, meta. Ok, a meta existe. Mas a gente não está aqui por conta da meta, não é verdade? E eu acho que essa quebra de paradigma, ela é complexa, mas ela é necessária para poder, de novo, mudar de patamar, né? Eu gostei que você falou sobre a meta, né? Porque todos nós vendedores, a gente sabe que a meta existe, que ela tem que ser cumprida. Mas eu quero trazer uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava como uma vendedora de linha de frente, eu vendia produtos de tecnologia. E toda vez que chegava um lead, um famoso lead, eu não sei se vocês chamam de lead aí também, e toda vez que o lead vinha pequenininho, eles não queriam. E eu falava, dá para mim, dá para mim. Eu fiquei famosa na empresa porque tudo que ninguém queria, eu queria. E por que disso? Porque eu sempre tive essa visão que o cliente hoje, ele pode estar comprando uma caneta, porque ele me procurou por causa da caneta. Então, talvez o cliente da Prepara hoje te procure por causa do cartão de descontos em lazer, por exemplo. Mas, quando você olha para aquele cliente como um indivíduo, ou para aquela empresa com várias necessidades, você põe o seu pezinho com um produto, ou eu ponho um pezinho vendendo uma caneta, mas eu quero botar outro pezinho vendendo outra coisa. E aí, eu sempre tive o hábito de pegar isso que ninguém queria e começar a crescer no cliente. E quando eu via, o cliente tinha comprado meu portfólio inteiro. Por quê? Porque o cliente não é bobo, gente. Hoje, a pessoa digita no Google, ela faz uma pesquisa, ela assiste um vídeo no YouTube, ela sabe comprar. Então, as pessoas não estão mais comprando produto, elas estão comprando você. E isso não é valer linha, não. Eu estou falando por experiência, de estar nesse mundão de, meu Deus, falando de vendas. Independente da cultura, as pessoas compram de pessoas. E não estou vendendo meu livro agora não aqui, tá? Ele chama isso porque eu acredito nisso, né? Não é o contrário. Então, as pessoas, para comprar produto, elas não precisam de você. Elas googam lá uma caneta e elas mandam entregar a casa dela. O que elas precisam de você é disso que a empresa de você está oferecendo hoje. É um portfólio de produtos, é multisserviços. Então, o que você está precisando hoje, Rafa? Deixa eu te ouvir. Ah, hoje, então, você está numa fase da tua vida... Vai até parecer gozado agora com o Covid, né? Você não tem tempo para viajar, não pode viajar por causa do Covid, mas agora que você está trabalhando em casa, então talvez você tenha mais tempo para estudar. Então, vamos falar sobre, então, educação, vamos falar sobre profissionalização, vamos falar com desconto de capacitação, e aí você vai ficar feliz comigo porque eu vou te vender um bom trabalho, um bom serviço. Daí, quando a vacina vier e todo mundo voltar a viajar... Então, Rafa, me diz, vamos falar sobre lazer? Você pode cobrir todas as fases da vida da pessoa. Faz sentido? Total, faz muito sentido. Quanto mais próximo a gente estiver do nosso cliente, mais a gente vai entender a necessidade dele, mais ele vai confiar na gente. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, não só para o nosso grupo aqui, que a gente tem um desafio ainda muito grande por conta da nossa base, muito grande, mas esse é um desafio de qualquer empresa, de qualquer vendedor. Se a gente não conseguir identificar qual é a necessidade desse nosso cliente, a gente vende para a família toda. A gente vende, quando a gente vende o cartão de todos, a gente vende R$ 23,10 para a família toda ter benefício de saúde, educação e lazer. Então, não adianta eu só ter uma interlocução com quem fechou comigo sobre o cartão. Será que eu estou conhecendo a família desse cara que contratou o cartão de todos comigo? Porque se eu começo a gerar relacionamento com a família dele, se em algum momento essa pessoa que fechou o contrato comigo tiver uma experiência ruim por algum motivo e for pensar cancelar o meu produto, ela vai pensar duas vezes, porque o filho dela está sendo atendido, a mulher está fazendo o curso. Então, o envolvimento familiar no grupo é muito maior do que só um contato que teve uma experiência pontual ruim. Então, essa questão de pessoas vendem para pessoas é interessante porque, quando você fala isso, na minha cabeça é... Cara, não adianta ser vendedor se você não gosta de gente. É difícil isso. Você tem que sair muito da sua zona de conforto. E o bom vendedor não é só falar, é escutar demais. Você conseguir absorver, não é, Tati? É, exatamente isso. É exatamente o contrário. Eu falo que hoje, eu não estou mais batendo de porta em porta, mas eu trabalho treinando pessoas. Do lado de cá, como coach, eu digo que eu exercito muito mais ainda uma das maiores características que um vendedor deve ter. Eu falo sempre isso. A Cíntia já participou de treinamentos meus. Eu falo que a gente tem que ter orelhas de dumbo. Deixando isso reservado, eu já quero falar mais disso. Eu quero falar o que você falou sobre a experiência não tão boa com algum serviço, mas aí eu estou na família e pode ser que ele esteja gostando de outros. Imagina você como cliente. Você está super envolvido com a empresa, comprou vários produtos dessa empresa, tem uma coisa que você não está feliz, mas você confia na pessoa que te vendeu. Você vai dar uma bolada nas costas dela? Você não vai. Você vai ligar e falar, Rafael, preciso te falar uma coisa, não estou satisfeita. Porque o cliente que reclama, ele está disposto a ficar. Se você não está próximo do seu cliente em um nível que você vai entender a necessidade, vai estar perto, vai estar sempre ligando, fazendo um contato, e aí isso é uma história para muitos outros webinars, como que a gente pode falar sobre isso, o cliente vai cancelar e não vai te falar. E, de repente, quando você receber lá, eu não sei se você recebe um relatório, o cliente vai ter desaparecido. E aí começa aquela disputa, não gosta de mim? Também não gosto mais dele. E aí você perdeu o cliente. Mas a questão de escuta, voltando a falar sobre a escuta, é a maior ferramenta que você tem. Então, toda vez que você vai abordar alguém, especialmente agora que vocês estão vendendo muitos produtos, não chega com o teu discurso pronto. Não chega, não sai da tua casa ou do escritório pensando, eu vou vender hoje o cartão desconto de tal coisa. Não. Sai da sua casa pensando, hoje eu vou conhecer a Cíntia. Hoje eu quero saber como é o estilo de vida dela, o que ela gosta de fazer. Porque, gente, a resposta está na boca do cliente. Não está na sua. Quando um vendedor vende produto, ele chega para a Cíntia e fala assim, Cíntia, eu tenho um produto sensacional. Que ele, sim, ele te dá descontos nas melhores pousadas e hotéis do Brasil inteiro. O cliente parou de responder os meus e-mails, ele não me atende, está fugindo de mim. Por que o cliente está fugindo de você? Porque você vomitou nele o seu produto, não ouviu nada, o cliente está cheio de objeção, mas não quer brigar com você. Ele não quer te falar não, porque a nossa cultura é assim, a cultura brasileira. Exatamente. Uma loucura você falando para o chefe, chefe. Então, ou os seus vendedores e vendedoras, temos gestores aqui, você vai cobrar dele a meta do mês e ele fala, a Cíntia nunca mais me atendeu, não sei o que está acontecendo, ela foi tão legal comigo quando eu visitei ela. É incrível esse ponto. Não é isso? Com certeza. Isso acontece direto, isso é falta de conhecer no detalhe o nosso cliente, da gente se envolver, se conectar. Se a gente não se conectou, é porque ele sumiu. Então, você pode ter certeza, porque se a gente consegue se conectar com o nosso cliente, é aquilo que você falou, ele não vai dar bola nas costas, ele vai ligar, ele vai falar assim, putz, cara, não estou gostando, você falou que eu ia conseguir tal coisa, não consegui, ele vai ajudar a gente a melhorar o nosso serviço. Então, assim, é aquela história que você falou, é o cara que quer ajudar a gente, ele reclama. O cara que não quer ajudar a gente, ele cancela e vira detrator. Não, esse é um ponto muito importante, porque o relacionamento que você está gerando hoje, ele vai ser uma consequência de longo prazo para o tipo de cliente que você tem na sua base. Então, se você faz uma relação ganha-ganha, sustentável, entendendo a necessidade, você está construindo o laço com esse cliente. Se você simplesmente botar cliente para dentro, esse cara, a possibilidade, a probabilidade de ele virar um cancelamento, um detrator, é gigante, porque a gente não criou esse vínculo. E vendas é vínculo. Vendas é vínculo. É aquilo que a gente estava falando alguns minutos atrás. As pessoas hoje, elas estão procurando esse relacionamento, alguém que elas podem confiar. Porque está todo mundo tão cansado de empresa que a gente não pode confiar. De você, hoje, como eu falei, vai lá no Google, contrata alguém. As pessoas estão procurando referências. Elas estão procurando gente que conhece outras pessoas, que podem referenciar. Então, elas vão querer saber quem tem o tipo de serviço que você tem, vão pedir teu nome. A gente quer se relacionar com gente. E eu digo, eu não gosto da frase normal, eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu acho que o ser humano se acostuma com tudo. Mas uma coisa é fato. A gente vai ter essa vida mais virtual, muito mais disponível para a gente, porque as empresas já entenderam que é possível. Então, imagina você em vendas, não podendo, se o seu cliente não quer te receber pessoalmente toda hora, você não podendo estar criando esse relacionamento em pessoas, em pessoa. O que te resta? É a tua reputação, é o fato de que você está construindo confiança com o cliente. Gente, eu tenho certeza que se eu sair por aí, se eu deixar de ser coach ou trabalhar com o que eu trabalho e for bater na porta dos meus clientes que eu carrego há tantos anos, falo, gente, eu vendo garrafa d'água agora. Eu tenho certeza que eles vão me abrir a porta, porque eles sabem quem é Tatiana Bota. Eu respondo os meus e-mails, eu estou lá pontual nos meus compromissos, se eu digo que vou fazer, eu faço e eu ouço para oferecer produtos que façam sentido para o cliente e aí eu bato a meta, naturalmente. É a consequência, não é? Consequência. E é interessante esse ponto que você falou, não tem coisa mais valiosa para uma empresa, para um vendedor e para um produto ou serviço que é a reputação dela perante a comunidade, perante aos seus clientes. Então, pessoal, a construção de uma reputação ela demora muito tempo. Agora, uma destruição de reputação é uma coisa muito rápida de acontecer e você reconstruir um negócio que não está legal é mais complexo ainda. Então, por isso que a relação vendedor, empresa e cliente, vendedor e cliente, ele tem que ser uma relação muito do ganha-ganha, transparente, com conexão, porque é o diamante, né? Conseguiu arranhar o diamante já não fica, não é a mesma coisa, eu me lembro há pouco tempo atrás os questionamentos que a Apple começou a ter por conta de alguns problemas de iPhone, problemas internos, principalmente depois que o Steve Jobs morreu. Isso antes do Steve Jobs era incontestável, era uma empresa impecável e é óbvio, a empresa está se remodelando por um CEO novo, adaptação de processo, um monte de coisa. É óbvio que vai dar problema, vai dar problema. Qualquer mudança radical gera problema. Agora, é muito da postura que você vai ter junto ao seu cliente. Estou aqui, continuo com o meu iPhone aqui, fiquei pau da vida, fiquei, cancelei, não, porque eu acreditei na marca. Agora, quem a Apple não conseguiu construir essa relação, você pode ter certeza que migrou para a Samsung. Então, esse tipo de coisa é que é importante a gente ir avaliando. Reputação não tem preço. Não, e assim, a gente tem que ter coragem de dizer para o cliente, olha, vai dar problema. A gente tem que ter coragem de dizer para o cliente, olha, a gente está iniciando, me avisa, por favor, me diz. Porque, veja só, imagina você como cliente, Rafa, você vai entrar em contato comigo quando você está insatisfeito porque você quer fazer um bom uso do seu dinheiro. Você quer essa coisa de certo porque não é que você é legalzinho comigo, é porque você quer que as coisas que você comprou funcionem, né? Então, você vai reclamar para a Apple se ela tem um bug, um problema, porque você gosta. Então, a mesma coisa a gente como vendedor. A Cintia, ela quer continuar comprando de mim, então ela vai falar, Tati, dessa vez, ó, deu ruim aqui. O que aconteceu? Agora, uma coisa é muito importante, não espere que o seu cliente venha reclamar para você. Então, o único jeito de você pegar um problema que aconteceu é se você estiver presente. Nós não somos super-heróis, super-heroínas, então, para a gente poder estar perto do cliente, como a gente está falando desde o princípio, ganhar confiança, é a gente saber lidar com o nosso tempo. Não adianta ficar deixando cair as coisas no meio do seu dia e achar que você vai estar presente para o seu cliente, porque isso é utopia, irreal, né? E aí, voltando um pouco naquele ponto que a gente começou nosso bate-papo, a partir do momento que a gente vira uma empresa multicanal e multisserviço, necessariamente, a mudança de postura é necessária, porque a gente deixa de ser apenas um vendedor e passa a ser um consultor nesse sentido, não é, Tati? Exatamente. E a gente tem ouvido falar tanto do vendedor consultivo há tanto tempo, da vendedora consultiva, eu acho que isso é o tipo de coisa, porque tem palavras que viram meio que moda ao longo do tempo. Essa outra palavra, eu sinto que ela não é moda e, por favor, que ela nunca seja moda, porque eu quero comprar de vendedores que são consultivos, eu quero comprar de gente que tem tempo para sentar na minha frente, seja virtualmente ou pessoalmente, me fazer perguntas e realmente, genuinamente, se interessar por mim. Isso é venda consultiva. A gente faz muito treinamento com nomes bonitos e chiques, cada um chama de um jeito, é o Harvard, é o Win-Win-Win, é não sei o que lá. Gente, coloca tudo isso de lado. Vendedor consultivo tem orelhas de Dumbo, o vendedor consultivo descarta o clube dele como uma cebola para ir chegando lá no meio, mas, por favor, me fala mais, deixa eu entender melhor. Ah, então é isso que você tinha para me dizer? Então é isso que, de fato, você está precisando? Eu quero comprar desse vendedor consultivo, dessa vendedora, e não daquele que vai me usar para bater meta. A gente sabe que bater meta é importante e eu sempre digo isso para todo mundo que passa na minha frente em treinamento, em qualquer lugar, falando sobre vendas. Vender não é pecado. e isso é muito forte aqui na cultura americana, viu, Rafa e Cíntia? O seu cliente sabe que você tem que bater sua meta, o seu cliente sabe que você tem que ganhar sua comissão e botar dinheiro na sua mesa, e não precisa esconder isso. Você não precisa ter vergonha de ligar para o seu cliente e falar, então, Rafael, você tomou uma decisão? Não tenha vergonha de fazer isso. Todo mundo precisa vender, até quem não tem o título de vendedor está vendendo alguma coisa. O mais importante é você ter segurança de ligar para o Rafa e falar, Rafa, você está preparado para fechar comigo? Não é vomitar nele o produto e daqui começar a encher o saco dele quando está na hora de bater a meta. Aí a pessoa fala, caraca, vai bater sua meta com outra pessoa, não comigo. Faz sentido? Faz total sentido. Você falou um ponto que, para mim, ele é um ponto extremamente importante, que, quando a gente fala que é você escutar com a orelha de Dumbo, escutar a necessidade do seu cliente, é você entender ele de forma genuína. e você falou essa palavra, genuíno. Assim, a partir do momento que a gente trata o outro, o cliente, de forma a entender a necessidade dele e propor a ele o serviço que você presta como solução desse processo e entender ele de forma genuína, a gente cria esse laço, a gente conecta com ele, porque ele entende que você está ali na frente dele não é só para bater a meta. É também. É também, exatamente. Então, você está ali para ajudar ele e aquilo que a gente já falou, da mesma forma que o lucro é consequência, bater a meta é consequência desse processo e você tratar o cliente da forma que você gostaria de que fosse tratado e é essa forma que você, vendedor, precisar o tempo todo falar assim, se eu fizesse esse speech de venda na frente do meu cliente, como é que eu me sentiria? Faz você um exercício, se eu fosse assim para falar com o cliente, como que eu me sentiria? Que perguntas eu faria? Se você ficar com uma dorzinha de barriga, vai ter que mexer nesse discurso, não é esse discurso correto que você deveria fazer. É um pouco disso, Tati, o tempo todo a gente precisa fazer esse exercício, todo mundo gosta de falar muito empatia, no fundo assim, cara, se coloca no lugar do cliente, pensa com ele como se fosse de forma genuína, transparente, se fosse comigo, eu gostaria que fosse desse jeito. Esse exercício a gente precisa fazer o tempo todo, né? E aí, Rafa, tem um exercício que a gente fala também em vendas, que na verdade não é só a gente se colocar no lugar do outro, mas às vezes é a gente se colocar ao lado do outro, para a gente olhar para onde ele está olhando, não é, Tati? Todas as aulas aí que eu costumava dar, e é o que eu falo sempre, né? Eu trabalhei bastante como mediadora de conflito, e a gente nessa hora, você tem que, quando você está frente a frente, a sua tendência é querer brigar, né? Provar para o outro que você está certo. Quando você está ao lado dele, como a Cíntia falou, vocês dois vão estar olhando para o mesmo lado. Muito bem colocado, Cíntia. E é exatamente isso que o Rafa está falando, é um olhando para o mesmo lado que o outro, não lados opostos. Muito bom. Esses dias eu mandei um textinho aí para o pessoal, não sei se alguém leu, eu vivo fazendo uns textinhos aqui e mandando, né? E o tema aqui, que eu coloquei o título é a confiança demanda boas intenções. Então, é exatamente isso que a gente está conversando. Para a gente construir uma relação de confiança, a gente realmente tem que ter boas intenções. E a gente, né? Que é essa questão de ir para a conversa aberta, com interesse genuíno. Isso que você falou de sair pensando, né? O que é que eu vou conhecer, né? Das pessoas, para que eu possa propor soluções baseadas nas necessidades que eles realmente têm, para mim foi fantástico. Porque é exatamente isso que eu até coloquei no texto, né? A gente se desfazer dos nossos scripts engessados e a gente, é lógico, a gente tem que ter uma trilha, né, Tati? Que não é um trilho, é uma trilha, né? Onde a gente está ali, a gente, né? Às vezes pode pegar um atalho, né? Mas não é algo que é engessado. Para a gente poder até se direcionar, não perder o foco, né? Não ser tão prolixo, enfim. Mas a questão de você ir de coração aberto, conhecendo os seus produtos, né? Assim, eu sei, eu tenho propriedade sobre aquilo que eu vendo, né? Eu conheço aquilo que eu vendo. Então, na hora de propor soluções, fica tudo mais fácil, porque a conexão, ela vai encaixando, né? E é como você falou, entender o momento do cliente. Às vezes ele não está ali para a saúde, mas ele está ali para a educação. Às vezes não está para a saúde, não está para a educação, mas ele está para um outro serviço. Você só vai conseguir isso se você conseguir conversar. E você só vai conseguir conversar se você conseguir se conectar com ele, porque aí ele vai te dizer tudo aquilo que você precisa ouvir para apresentar a solução, né? Ele não está para a educação, ele não está para a saúde, ele não está para a lazer, ele não está para nada. De repente, ele conhece alguém que está. E se você teve esse interesse, se você se mostrou disponível, e assim, eu não estou sendo romântica, não, gente. De novo, eu sou super pragmática. Eu acho que a gente tem que vender mesmo, e como a Cintia falou, você tem que se organizar, você tem que ter estratégia, você tem que conhecer o teu produto, caraca, como vendedor, você tem que ter um monte de coisa, né? A gente tem que estar gerando um monte de pratos, sim. Mas, de fato, a pessoa não vai comprar de você porque você quer vender para ela. Ela vai comprar de você porque ela precisa comprar. A gente sempre precisa de alguma coisa. E, de novo, se ela não precisa, ela, de repente, sabe quem precisa. Ainda quando eu morava no Brasil, eu recebi uma ligação, vamos dizer, da NET, né? Eu nem lembro qual era a operadora. A NET me ligou na minha sala e ligou naquela hora, assim, tipo, inconveniente, sete horas da noite, que é a hora que a gente costuma jantar, né? Ligou e aí... Oi, Tatiana, você é a proprietária da internet? Ela sou. E eu, como sou vendedora, eu nunca boto o telefone na cara de ninguém, gente. Eu tenho uma dó tremenda. Eu sempre escuto, meu marido fala que eu tenho paciência demais, né? E aí ela falou... Ah, então, eu estou com uma promoção aqui para os canais Kids e aí eu estou com um desconto aqui de 50% se você contratar e eu quero te oferecer agora porque você foi selecionada. A gente sabe que foi selecionada coisa de cima nenhuma, né? E aí ela ficou insistindo nisso. E eu disse, não, muito obrigado. Eu não tenho interesse nos canais Kids. Então, mas se eu te der, então, 55% de desconto? Mas se eu te der 75% de desconto? Bom, essa mulher ficou insistindo comigo e eu dizendo que não queria. Ela estava jogando dinheiro na mesa porque a gente, quando está desesperado, quando está com o punil ralinho, né? Sem muita coisa para tirar, a gente fica em pânico, dá desconto, faz o que não deve, né? Isso aí é uma outra história também. Ela estava queimando dinheiro comigo porque ela estava desesperada para vender. Ela não me ouviu em nenhum segundo, ela não usou o que ela tinha de recurso porque lá na net, eles têm como consultar se eu uso mais um canal do que outro, se eu uso mais internet do que outro. Ela não se preparou, não me fez perguntas, ela não teve o interesse genuíno de me ajudar. Ela só queria vender o bendito dos canais Kids. A questão é a seguinte, eu estava desesperada precisando de mais banda de internet. O meu filho tem 23 anos, na época ele devia ter, sei lá, 17 anos, 16 anos. Eu não queria os canais Kids, mas eu queria mais internet. Se essa pessoa tivesse me ligado com outra abordagem, eu teria contratado dela. Não ia ser os canais, ia ser internet. Talvez ela tivesse que vender mais canais Kids naquele mês e não internet. Mas ao invés dela ficar sem vender nada, ela venderia alguma coisa e poderia me ligar no mês que vem me conhecendo e oferecendo mais. Tem um ponto interessante que você comentou aí, dessa postura da vendedora, da NET. E, pessoal, qualquer cliente percebe quando o vendedor está desesperado, quando, assim, às vezes dá até vergonha alheia. E no fundo, no fundo, o que está sendo colocado na prática ali na frente? É a neta, não é o cliente. A Tati falou um ponto muito interessante. Às vezes, ela, a Tati, ela não quer comprar o Kids. Mas se a vendedora tivesse conectado bem com ela, ela poderia até falar essa promoção é válida só para mim ou eu posso passar para minha irmã? Porque ela gerou o relacionamento, gerou aquela conexão. Já cansei de receber demanda de empresa aqui para o grupo, vindo através de mim. Eu falei, cara, isso aqui para mim não faz muito sentido aqui no grupo, não. Mas eu tenho uma empresa do amigo meu que pode fazer sentido. E eu só fiz isso porque a minha conversa com essa pessoa foi muito boa. Então, fala muito, a gente tem um custo gigantesco de venda. Nosso custo de venda é altíssimo. Se a gente tiver clientes promotores e clientes que têm um vínculo com a gente, eles vão se tornar vendedores nossos. A gente precisa potencializar isso. Nosso custo de venda acaba diminuindo ao longo do tempo quando a gente tem clientes promotores. E a gente usa muito pouco isso, Otágio. É verdade. Isso é uma coisa muito mais comum aqui nos Estados Unidos da gente pedir referência. A gente no Brasil tem um pouco de vergonha de falar sobre referência. E aí vou passar até um, como a gente chama aqui de dica de ouro, um golden nugget, que é o seguinte, quando você pede referência para alguém, eu vou falar para o Rafael e dizer, Rafael, eu estou vendo que você tem usado o cartão, eu vejo que você está super feliz e tenho visto isso e que você continua aí comprando com a gente e está satisfeito com a empresa. Tem alguém que você goste, que você ama e que você aprecie, que você é um que pode se beneficiar do mesmo jeito que você? Então veja, eu não estou pedindo pelo amor de Deus, Rafael, me dá alguém que eu preciso vender. É óbvio que eu preciso vender. Mas eu estou dizendo, tem alguém que você se importa que eu posso usar o seu nome e dizer assim, olha, eu vendi lá para o Rafael e ele está feliz. Então, isso é um jeito de pedir referência que aqui é muito usado e a gente usa uma outra coisinha que é bem raro aí no Brasil que é o seguinte, quando eu falar com o Rafael e pedir a referência para ele, ele vai dizer assim, ah, Tati, eu tenho sim, eu tenho a minha prima, Cíntia, eu tenho certeza que ela vai se beneficiar do cartão lazer. Ela adora viajar, ela quer descontos e tudo mais, pode ligar para ela sim. Aí eu viro para o Rafael e digo assim, Rafael, me diz qual é a maior qualidade da Cíntia. Aí ele vai dizer, nossa, a Cíntia é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Eu vou ligar para a Cíntia, eu vou dizer, oi Cíntia, tudo bem? Aqui é a Tatiana, eu estou te ligando porque quem me deu o telefone foi o seu primo, Rafael. Nossa, por sinal, ele me disse que você é uma das pessoas mais organizadas que ele conhece na face da terra. Menina, me dá uma dica, eu estou precisando muito ser organizada. Você assinia para o teu lado antes de nem falar qual é o nome da sua empresa. Então a referência, além de você ligar para alguém já quente, mais morninho, você ainda solta uma preciosidade dessa que você só conseguiu na referência. Você não consegue da lista das páginas amarelas. Esse ponto que você trouxe é perfeito mesmo. E tem muita gente que trabalha quando fecha, tenta buscar alguns contatos para vender. E aí você tem dois tipos de clientes. Aquele cliente novo que você está fechando naquele momento que ainda não tem a experiência. Mas você esquece daquele cliente antigo que está usando, que tem, de fato, ele é um cliente que usa a clínica, etc. Então a partir do momento que você gera relacionamento com a sua base de clientes, isso é uma preciosidade porque esse cara é extremamente promotor. Esse cara vai te indicar. Agora, tudo foi como você construiu aquilo. Que você vai entrar em contato com a pessoa e já trazendo uma qualidade dela. Ela fala assim, nossa, como é que você sabe disso? Eu tenho o seu primo como meu cliente, ele está super feliz com a gente e eu perguntei para ele sobre você. Gente, você pode ser gente na frente da outra pessoa. Quanto mais gente você for, melhor. Eu sei que cada um tem um estilo. tem gente que é um vendedor um pouco mais que gosta mais dessa conexão mais pessoal. Outros são mais técnicos. De todo jeito, respeita o seu estilo, com certeza. Eu trabalho muito com um disco que eu não sei se vocês já ouviram falar, Rafa. E assim, tem gente que é um pouco mais detalhista e mais cética. Tem outros que gostam mesmo de criar relação. Eu não estou dizendo para você fazer diferente do seu jeito. Eu estou dizendo que a outra pessoa do outro lado o que importa é o estilo dela, não o teu. e ela é gente. Obviamente, se você ainda não está acostumado ou acostumada com essa venda mais consultiva, isso leva um pouquinho mais de tempo. Mas eu te convido para começar imediatamente, gente, para construir um funil de vendas consistente, baseado em gente que de fato vai comprar. E é um ciclo vicioso quando você está correndo atrás, como se diz, correndo atrás do rabo, de ter que bater sua meta e você não foi consultivo, então agora você vai ter que ligar para o cliente e encher a paciência dele, ele vai fugir de você. Então assim, se você está nessa situação nesse momento, tenta fazer meio mussarela, meio calabresa. Corre atrás daqueles que você já está lá, que não tem muito mais jeito e começa a fazer aqui com aqueles que você sabe que vão te atender quando você ligar, que vão, eu não sei se vocês fazem vendas por WhatsApp ou não, que vai responder sua mensagem quando você mandar. E essas pessoas só vão fazer isso se elas entenderem que ok, você tem que vender, ok, você não está empurrando, ok, você está entendendo, você quer vender o que eles precisam. E acho que esse ponto é um ponto-chave aí, não dá para você virar a chave de uma vez só. Agora eu vou virar 100% consultor. Não é assim, mesmo porque a gente tem uma curva de desenvolvimento aí, mas a gente precisa sair dessa inércia, começar a construir essa forma de atuação. e nada melhor do que você revisitar, olhar para trás e falar, putz, qual foi aquela venda? Aquelas vendas que eu tive um bate-papo muito bacana com o meu cliente e curtiu demais. Porque esses caras não vão dar indicação de três pessoas, vai dar uma lista para você trabalhar. De novo, é relação, é conexão. Gente, vendedor, como é que é? O teu livro é pessoas vendem para pessoas. Pessoal, a gente está falando com gente do outro lado, então a gente precisa tratar de uma forma genuína, de uma forma clara, transparente, não tem jeito. E se tiver qualquer pegadinha, nosso cliente pega no ar, não adianta. Eu falo que, eu costumo falar que venda boa é igual filme bom, sabe? Venda boa é igual aquele filme que você assiste, que você quer se contando para todo mundo que você assistiu e indicando, sabe? Gente, vocês precisam assistir isso. Você já fez isso com algum filme que você assistiu que você gostou muito, né? E a pessoa até identifica. Cara, você gosta de suspense, você vai amar esse filme, você não tem noção. Elas ajudam até, servem para você até como qualificador do lead, né, Tati? Até com o SDR, que ele te entrega o lead e muitas vezes o lead já está até preparado para comprar, né? Já pensou se você manda uma mensagem para mim no WhatsApp e fala, Tati, eu assisti um filme que você vai adorar porque eu sei que você gosta de suspense? Nossa, eu vou falar, caraca, meu, ela sabe que eu gosto de suspense, mas eu acabei de conhecer essa menina, não é o nosso caso, mas que nem o Rafa, eu vou conversar com o Rafa, 15 minutos, vou contar para ele as coisas que eu gosto, de repente ele manda uma mensagem e fala, Tati, ouvi a música do seu cantor preferido. What? Quem é essa pessoa? Ele lembra do meu cantor preferido? Então, gente, se vocês estiverem usando, vocês usam um CRM aí, Rafa, na empresa? Está usando o Ristote agora, Tati. Vocês vão achar que é loucura, mas eu colocava no CRM até quando o cliente estava resfriado. Fazia mesmo, porque na minha próxima ligação eu ia falar, e aí, Rafael, você melhorou? De cara, choque total. E assim, é uma coisa simples, você não gostar de preencher CRM, você está fora, porque a tecnologia está aí para te ajudar. Tem que preencher, porque é importante para você, você tem que ter histórico, você quer sair de férias, não quer? Quando você sair de férias, vai alguém cuidar das suas coisas, tem que estar no CRM. Então, gente, empreendedor mesmo, que o vendedor, ele é um empreendedor, ele gosta de popular o CRM. Então, põe lá, o cliente gosta de tal coisa, ele comentou tal coisa, ele tem tantos filhos, ele está resfriado, não está resfriado, e usa isso ao seu favor. E a gente tem um canhão hoje, o HubSpot está disponível para todas as franquias, para trabalharem esse lead, e assim, não adianta vir só a ferramenta disponível, quem faz a ferramenta e quem faz o processo somos nós. Não é, não é verdade? Então, você falou, pô, por que eu não posso anotar aqui, lembrar, de uma data especial que o meu cliente, ah, data de aniversário, pode ser um negócio tão bobo, mas gera impacto. Nossa, o cara anotou, o cara, ele sabe até que é automático o negócio, mas caramba, ele lembrou de mim. Então, são coisas que são, entre aspas, que a gente trata como bobas, mas que sempre vai fortalecer esse vínculo para o nosso cliente, né? Não, para o cliente é tudo, e assim, você falou esse negócio de aniversário, não foi a minha carreira inteira que eu lembrei do aniversário dos clientes, mas num ponto que eu comecei a fazer isso, a primeira vez que eu liguei para um cliente para dar parabéns, a pessoa ficou achando super estranho, falou, nossa, ela vai dar parabéns, o que será que vem depois? A gente fala, nossa, nunca me ligou, é que nem alguns anos atrás eu liguei para o meu primo, hoje meu primo não mora nem no Brasil, ele mora na Inglaterra, e ele se lembra dessa história até hoje. Eu liguei para ele, assim, voltando de um cliente no trânsito, né? Voltando de um cliente, falei assim, sabe tipo resolução de final de ano que você quer fazer uma coisa diferente? Eu tinha colocado nas minhas resoluções de final de ano que eu queria ligar para os meus primos, eu tenho muitos primos, e a gente só servia assim, tipo, não era muito forte o WhatsApp, nem nada, e a gente servia só em festa, velório, umas coisas, e eu falei, caraca, eu sinto falta deles. Eu passei a mão no telefone e liguei para o meu primo Paulinho, o primeiro primo que eu liguei, e eu liguei e assim que ele atendeu, ele falou, oi Tati, aí eu falei, pá, ninguém morreu. Eu nunca tinha passado a mão no telefone para ligar para ele, e aí eu falei, ninguém morreu, vou ser sincera com você, eu coloquei lá na minha lista de coisas para fazer no ano seguinte que eu quero falar com os meus primos, então você é o primeiro que eu ligo, eu ligando para saber só como você está, e aí virou rotina e eu faço até hoje, tá gente, sem brincadeira nenhuma, eu faço até hoje, e eles não estão mais achando estranho, e os meus clientes que eu falei que comecei a dar parabéns, a mesma coisa, o primeiro que eu liguei a primeira vez e falei parabéns para o seu aniversário, a pessoa ficou, e? E? Vai empurrar o quê? Imagina os caras que fazem aniversário no dia 29, 30 do mês, né? Nossa! Mas depois eles foram se acostumando, que aí virou no hábito e tudo mais, e é que nem o Rafa estava falando, agora você vai começar devagar a ser consultivo, mas chega uma hora que o teu cliente vai achar, não, é isso mesmo, e meu primo hoje quando eu ligo para ele, ele não acha que alguém morreu. A pauta do nosso bate-papo é exatamente esse, né? Multisserviços, não dá para ser multisserviço se você não for consultor, tem você conhecer o cliente, né? Ah não, eu tenho que criar e tal, não, você precisa entender o seu cliente, claro que você precisa criar processos internos e touch points, né? Ou seja, pontos de contato com o seu cliente na sua rotina, mas tudo vai passar por você escutar e conhecer o seu cliente, não é? Vai passar por isso, não tem como não passar por isso, sim, definitivamente não tem como. Imagina o seguinte, você está, sei lá, você está assistindo algum programa educativo, você está lá dentro da ferramenta aí de vocês, o que você está fazendo enquanto tem alguém te ensinando alguma coisa? Você está falando ao mesmo tempo? Não, você está parado, ouvindo, prestando atenção para depois você absorver e vir com as suas dúvidas. É a mesma coisa na hora de vender. O cliente vai dar aula para você, o cliente vai dizer e você vai colocando perguntas, mas e tal coisa? Mas e tal coisa? Por quê? Porque as perguntas você sabe quais são, porque você conhece os benefícios que o seu, pelo menos você deveria, conhecer os benefícios do que os seus produtos podem resolver, né? Ah, então você me disse que vocês têm que ir muito ao médico, sei lá. E se tivesse uma solução que fosse assim, assim assado, mas primeiro deixa o cara ou a mulher falar e depois você vem com as suas perguntas. Como você está aprendendo alguma coisa? Vai para o cliente para aprender como se você estivesse em uma aula. Primeiro escuta seu professor falar, depois vem com as perguntas e aí vocês chegam aí num denominador comum para como resolver o problema. Isso que você falou é muito importante, né? A gente conseguir escutar e pegar quais são as características, quais são as necessidades do nosso cliente e registrar isso, né? A gente tem que registrar esse ponto. Putz, esse cliente aqui, ó, tem três filhos, um está na idade de educação básica, o pai está desempregado, o outro está não sei o quê. A partir do momento que a gente começa a conhecer a família, é muito mais fácil a gente conseguir levar uma solução que faça sentido para ela. A gente fala muito em geração de lead, mas não tem coisa mais preciosa do que ter esse lead qualificado. E qualificar passa por conhecer ele, porque qualificar passa em eu conseguir entregar algumas informações ou alguns tipos de conteúdo ou entendimento sobre ele que a gente não vai ter. Quem vai entregar essas informações vai ser ele. E quanto custa um lead tão qualificado como esse? é uma grana. Não é o cara que entrou na campanha do Facebook que a gente não sabe nada, só sabe ser homem ou mulher com idade e tal. Isso custa X. A partir do momento que a gente entende que ele é casado com a Dona Maria, tem três filhos, a necessidade é XPTO, de X vai para 10X o custo desse lead. Isso a gente precisa valorizar demais. Sim. É engraçado que a Tati falando, eu lembro também de quando eu trabalhava lá no iFood, a gente trabalhava na área de expansão e a gente ficava tão amigo do pessoal, a gente ficava na frente dos restaurantes, do cadastramento de restaurantes e aí quando a gente estava implementando as áreas, a gente tinha que ficar na linha de frente. Então a gente que fazia as ligações, que testava a capacidade da produção e tal e ligava e era engraçado porque no final a gente criava tanta conexão com a galera que chegava no final do mês a gente ligava para o pessoal CRM alimentadinho lá bonitinho. Cara, eu preciso de 10 contatos. Eu sei que você falou para mim que você tem uma hamburgueria aí perto, que você tem mas não sei o que. Eles não são seus concorrentes. Qual que é o telefone? Que eu não estou conseguindo a chave. Passa aí. E tinha gente que passava o meu contato para o pessoal, sabe? Ô, o fulano de tal da pizzaria XPTO me falou que você tem. Então isso é tão legal porque olha até onde vai a conexão, né? Tipo, até o dos concorrentes você conseguia pegar ali, né? Porque acabava não sendo concorrente direto, mas indireto. Cara, eu preciso bater a meta, eu preciso de 10 contratos aí, contratinhos, me ajuda, me ajuda. E aí eu ia na carteira e chegava aquela porrada de indicação e eu distribuía para a galera. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, mais X contratos aqui, vamos lá. Então, e quanto isso é gostoso, né? Eu tenho até hoje, eu uso o mesmo número do celular. E é engraçado que até hoje tem gente me mandando mensagem aqui. Ô, Cintia, eu estou com um problema aqui no Iconet. Gente, eu não trabalho, mas ele faz anos. Ai, mas você podia me ajudar. Você não sabe como funciona mesmo assim? Eu falei que eu não trabalho lá e ele ainda quer que eu ajude ele. Ai, eu acho que deve ter mudado, mas eu arrumo alguém aqui para te ajudar. Então, até onde vai essa conexão, né? Que gera o tanto de oportunidades que são gerados, né? De conexões, para a gente poder ajudar, ajudar aí, né? No nosso dia a dia, principalmente em relação a vendas, né? É legal você mencionar isso, né? Que conecta também com o que o Rafa falou no início, que assim, respeite o seu nome e a camisa que você veste, né? Porque as pessoas vão te procurar onde quer que você esteja. E as pessoas te procuram hoje porque elas conectaram com você e no fim das contas conectaram com a empresa que você trabalhava. Então, se acontecer isso com você, responda a requisição da pessoa, mesmo que você não trabalhe mais no iFood, porque a pessoa vai continuar lembrando da Cíntia, né? Isso é uma coisa que aconteceu comigo há alguns meses atrás, né? Eu tenho um canal no YouTube que chama Tati Talk e eu vou ao vivo todas as segundas-feiras, ó, fazendo a propaganda aqui, Rafa. É, gente, segue, porque tem cada conteúdo maravilhoso, gente. E por que eu estou falando disso? Eu tinha, estava fazendo essas minhas lives chamadas Tati Talk e fui convidada para fazer o InTalks, que é uma série que vai ao vivo no LinkedIn, por um cliente que foi meu cliente há nada mais, nada menos do que há 10 anos atrás. Ele continuou me seguindo, a gente não era nem amigo no Facebook, a gente era amigo no LinkedIn e ele foi meu cliente. Por quê? Não importa se eu trabalhei na empresa X, Y, Z, ele está seguindo a Tatiana Bota, a pessoa vai te ligar, dê o seu tempo para ela, responda, encaminhe, olha, eu não trabalho mais lá, mas fala com essa pessoa, eu confio, ela vai te ajudar. Aproveitando, estamos na reta final para fechar aqui, queria que você trouxesse algumas dicas aí, umas dicas para os gestores, como é que eles poderiam aí pensar nessa virada de chave de processo, quais são as dicas importantes, acho que grande parte delas, acho que a gente já falou aqui, mas se você quiser dar uma, enfim, dar uma selecionada no que a gente já bateu de papo e trazer alguma pitadinha a mais aí para a gente. Eu diria o seguinte, para os gestores, especialmente, eu diria, se você ainda não senta com as pessoas que você gerencia no um a um, comece a fazer isso, porque é muito importante entender onde é que o teu vendedor está indo. Você que é gestor significa que você é mais experiente, seja experiente em ter empresas, seja experiente nos produtos, você é gestor por alguma razão. Então, começa a criar o hábito de sentar com os teus vendedores e do mesmo jeito que você vai fazer com os seus clientes, de parar para ouvi-los, ouça esse vendedor, entenda o que está pegando, qual é a necessidade. Essa pessoa está precisando de um treinamento, ela está precisando da sua orientação, tecnicamente falando, porque eu sempre falo que a gente tem duas coisas para ser um bom vendedor. Uma coisa que chama will, que é o querer, e o skill, que é a técnica. Às vezes, o seu vendedor, ele não está performando porque ele está desmotivado. Como é que você vai saber se você não sentar com essa pessoa? Quantos vendedores, mais ou menos, um gestor tem aí, Vapo? Vamos botar aí de 15 a 25 vendedores entre externos e internos. Então, vai depender um pouco do tamanho da franquia, mas na média, 20 vendedores. É bastante gente, certo? Então, você vai falar, Tatiana, você está louca? Como é que eu vou sentar um a um com cada um? Você não precisa sentar todo mês com todo mundo. Pode sentar 30 minutos, uma hora, com cinco pessoas no mês, cinco pessoas no outro mês, ou mesmo juntar esse time para ter uma conversa sem falar de bater meta, falar sobre que necessidades vocês têm. Eu costumava fazer isso com o meu time, sendo bastante curta por causa do nosso tempo. Eu tinha um pote e, obviamente, a gente estava fisicamente no mesmo lugar, mas hoje tem mil maneiras de fazer isso eletronicamente. Chamava Caso Verdade, na verdade, por causa de um programa do rádio do Zé Betio, que era aquele que... Saudade de você. Putz, se você não sabe a minha idade, ainda você agora já sabe. E aí eu falava para eles assim, toda vez que você for visitar alguém, qualquer coisa esquisita, escalafabética acontecer, escreve num papelzinho e joga no Caso Verdade. Qualquer coisa. Ah, o cliente não me deixou ir no banheiro. Ah, o cliente me perguntou tal coisa. Qualquer coisa. Ou está com dificuldade no sistema, está com dificuldade de fazer uma proposta, está empacado para conseguir que o cliente feche. Qualquer coisa. Joga, escreve no papelzinho e joga aqui. E aí eu tinha uma reunião mensal específica para falar sobre o Caso Verdade. Então, da longa história curta, Rafael e Cíntia, cria um pote de coisas que você vai poder falar com o teu vendedor sobre coisas que não são só bater a meta. E aí, naturalmente, você vai poder cobrar a meta depois com muito mais propriedade. Gerando vínculo, de novo. Porque o teu vendedor é teu cliente, né? Super obrigado, Tati. Pelo seu tempo. Espero que o teu tempo tenha sido bem utilizado nesse bate-papo. É só isso que eu espero. E assim, podem me contatar, me conectar nas redes sociais. Eu estou em todo lugar, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Vai lá no YouTube, chama Tati Talk. Eu chamo Tatiana Bota, como você pode ver, com dois textos. Tatiana Bota, você vai me achar. Eu estou à disposição de vocês. E à disposição de você, Rafa. E de você, Cíntia. A gente que agradece. Tati, o livro Pessoas Vendem para Pessoas, quando ela veio para o Brasil aqui para lançar, eu não consegui, infelizmente, no lançamento. Mas, onde que tem disponível, Tati, para a galera comprar o livro? Olha, dá para comprar na Amazon, ponto com ponto BR, mas, se você quiser comprar em papel, entre em contato com, vou deixar para a Cíntia, para o caminho, porque, infelizmente, como ele vem daqui dos Estados Unidos, em papel pela Amazon, ele está pela Hora da Morte. Mas, eu tenho exemplares com um amigo meu aí. Se você tiver interesse, a gente faz acontecer e ele manda entregar na tua casa. Obrigado, Tati, mais uma vez. Eu acho que foi um bate-papo muito, muito, muito bacana. Obrigada, viu? Um beijo. Gratidão, Tati. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Ouzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, a assistência do Hugo Buen e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal.